Hélio, boa noite mestre e amigos do canal Super Educado e Carinhoso, Hélio, boa noite, like dado, fico honradíssimo, confiança no posicionamento dos ativos e aproveitando as recentes oportunidades para mais aportes, obrigado por assinar sempre as ordens, fico feliz que estamos assim, a tranquilidade, zen, uça, bem tranquilo, bem zen, todo mundo tranquilaço. Ah, uma coisa que vale a pena falar aqui, a gente tende a pensar, essa é uma coisa que às vezes ajuda a relaxar no meio do caminho, a gente tende a pensar que o lucro é aferido, o lucro, o Cassiano mandou bem e tal, quando a OceanPact está em cinco e tantos reais e a gente esquece que o momento que eu ganhei aquele dinheiro não é agora, o momento que eu ganhei aquele dinheiro é o momento em que eu escolhi comprar a OceanPact em 1,86, naquela época, quem acompanha o canal, Hélio, acompanha o canal há bastante tempo, quem acompanha o canal naquela época, via o desespero que era, eu blá, 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 de OceanPact vai afundar, de vai falir, de não consegue gerar caixa, não sei o que, naquele momento a gente tinha um burburinho cavalar de que vai ser o fim do mundo, de que vai dar errado, blá, 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 então assim, tudo isso para dizer, o momento que a gente ganha dinheiro é esse momento agora, certo? Você não tem, magicamente, quando OceanPact chega nos cinco reais, uma posição em 1,86, você tem a posição em 1,86, quando você compra a posição em 1,86 e aí por algum acaso o preço chega a cinco e poucos reais, então a ideia toda é falar o quê? A gente entende esse momento de maior tensão como um momento negativo em geral, porque é tenso, porque é pesado, eu relaxo, mas assim, porque é tenso, porque é pesado, mas esse daqui é o momento justamente onde se faz grana, certo? O momento de fazer grana é agora, é que a gente só vê quando realiza, mas aquela realizada que você dá com 200% de lucro em Minerva, você construiu lá atrás quando o negócio estava doido, quando o bagulho estava pegando, certo? Quando estava tudo tensionado, quando estava todo mundo achando que o mundo ia explodir e por aí vai, então vale a pena olhar com esse olhar para o mercado hoje em dia, de pô, agora é a hora que eu estou fazendo investimento, como você falou ali, aproveitando a oportunidade de fazer mais aporte, agora é a hora que eu estou fazendo investimento que, tendo a fundamentação correta, lá na frente vai me pagar, certo? Vai me pagar uma raquetada, agora é a hora, agora é a hora que a gente está construindo uma posição que lá na frente vai pagar, agora é a hora que eu estou contratando o lucro que vai pagar lá na frente. Basicamente isso, desculpa ter me estendido aqui, mas eu achei que valia a pena.